Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, encontrei mais um belíssimo condomínio fechado aqui no bairro Parque das Nações, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. E esse condomínio realmente tem um requinte, tem qualidade, excelente acabamento, uma área de lazer maravilhosa. E o melhor que é pertinho de tudo, tem muita facilidade para você aqui no condomínio residencial Monte Carlo. Vamos conferir comigo agora? Então vem! Condomínio residencial Monte Carlo, ter tranquilidade sem abrir mão de liberdade. É por isso que o residencial Monte Carlo foi projetado num amplo espaço com mais de 16 hectares, distribuídos em 420 lotes com tamanhos que variam de 213 a 604 mil. 10 mil metros quadrados. Todas as ruas pavimentadas, iluminadas e drenadas. São 10 mil metros quadrados de área verde, minha gente. Você vai se surpreender com a tranquilidade e beleza desse lugar. Pessoal, essa é a entrada principal do residencial Monte Carlo. Gostei daqui, uma ampla área de estacionamento externo, com muitas vagas. Gostei também porque tem entrada para visitantes, moradores, entrada de serviço onde aquela caçamba com material de construção está entrando, tá? Gostei também da arquitetura, do projeto moderno. Me agradei por inteiro, logo de cara. O condomínio residencial Monte Carlo vai te oferecer a oportunidade de ter supermercado pertinho da sua casa, pet shop, padaria, sanduicheria, farmácia, banco e muito mais. Além, claro, de deixar você muito perto das principais praias do litoral sul. Praias como Pirangi, Búzios, Cotovelo, a nossa famosa praia de Ponta Negra com seu Morro do Careca e muito mais. Seus dias de felicidade plena são aqui, no condomínio Monte Carlo. Agora vou te apresentar um projeto encantador, cheio de beleza e muito arrojado. Um imóvel perfeito e de encher os olhos. Assista esse vídeo até o final. É mais uma joia raríssima lapidada com muito carinho pra você. Gente, tava aqui desfrutando dessa super área gourmet. Esse projeto realmente me encantou, me abraçou e eu simplesmente gamei nessa casa aqui no condomínio Monte Carlo. Um imóvel com 145 metros quadrados de área construída num terreno que mede quase 250 metros quadrados. Realmente um imóvel muito especial. São três suítes amplas. Uma delas, Master com Closet, materiais e acabamentos de primeiríssima linha. Você vai conferir tudo comigo numa boa a partir deste momento. Não saia daí, assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que você vai aprovar esse imóvel. Segura aí só um pouquinho porque eu quero te apresentar a área de lazer. É um espaço que você vai poder usufruir com a sua família todos os dias do ano, morando nessa linda joia rara. Faça a cadeira pra um lado, faça um sofá pro outro e vamos dançar a música do Nilson! Nilson Ramos, você é bem atendido. Seu corretor de imóveis preferido. Seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso. É o seu corretor de imóveis preferido. É o seu corretor de imóveis preferido. Eu já tô prontinho pra te apresentar a grande estrutura de lazer aqui do Residencial 1 de Carlo. Gente, uma área de lazer que particularmente eu gostei assim de cara. Achei muito bacana, com materiais finíssimos, acabamentos muito bons, tá? Equipamentos de lazer e infraestrutura realmente muito bacana. Se de repente o vento for captado pelo nosso áudio, peço aqui perdão pra você. Tô numa área assim, em campo aberto. Então, fatalmente, em algum momento vai ter aquela ventaniazinha boa. Gente, olha só. Aqui, salão de festas pra mais de 150 pessoas. Aí você me diz, Nilson, o que é isso? Que exagero. É não, vou te mostrar agora. Olha só. Vamos começar aqui mostrando esse salão de festas, tá? Olha só, abrindo, vamos entrando. Olha só, gente. Olha só o espaço. É ou não é grande? Olha só. Meu Deus do céu. Virando aqui, ó. Pra você. Muito grande. Com certeza, dá mais de 150 pessoas. Aqui você tem banheiro masculino pra cadeirante. Feminino também pra cadeirante. Aqui você vai ter a copa. Toda equipada, instalada. Toda bacana. Aqui você vai ter, sabe o quê? Um terraço panorâmico. Gente, esse terraço aqui é espetacular. Olha só. Aqui você também pode colocar mais mesas. Pode colocar música ao vivo. Quem sabe, contratar uma banda. E aí? Aquela festa de casamento. Aquela festa de aniversário. Olha só esse terraço, gente. Como é bacana. Ali você vai ter quadra de tênis. Plain ground. Vou te mostrar agora. Vamos lá. Chegando aqui na quadra de tênis. Olha só. Quadra de tênis aqui pra você. Aqui acesso pra cadeirante. Tá? Pra ter o encontro com as piscinas. Que eu vou mostrar também daqui a pouquinho. Olha só. Aqui. O primeiro plain ground. Olha só. Com a criançada. Uns pequenos aqui todos se divertindo. Você aqui sentado acompanhando. Com um carrinho aqui de bebê, ó. Circulando aqui, ó. Que bacana, hein? É o condomínio residencial Monte Carlo. Milson Imóveis trazendo em primeira mão todos os detalhes. Vamos conhecer aqui. Olha só. Esse espaço livre aqui. Faz parte também do terraço panorâmico. Aqui esse local pra você sentar, conversar à noite. Que bacana. Que coisa linda. Vamos em frente? Porque do outro lado eu vou ter também mais um plain ground. Vamos lá. Me acompanha. Milson Imóveis com exclusividade no residencial. Monte Carlo. Aqui você tem mais um plain ground. Casinha da árvore ali, ó. Galera nesse momento tá dando uma limpada. Parando a grama. Deixando limpinho. Aqui, gente, é muito bem cuidado, tá? Disso você pode ficar tranquilo. Então esse plain ground vai te agradar muito. Você vai se divertir demais com seus filhos, sobrinhos, netos. E toda a família. Indo aqui pelo outro lado do terraço panorâmico. Eu quero mostrar pra você, de cima, a visão das piscinas, gente. Coisa linda. Olha só. Se prepara. Porque realmente vai ser muito bacana. Olha só. Olha só esse lance de piscinas aqui, ó. São quatro churrasqueiras no total. Quatro churrasqueiras, tá? E aqui, ó. Piscina adulto. Piscina infantil. Bar molhado. Vou tá mostrando lá de baixo com mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Esse é só um aperitivo. Aqui do lado, a gente vai ter quadra poliesportiva. Quadra poliesportiva aqui, ó. Que maravilha, hein? Vamos lá? Eu vou descer e vou te mostrar tudo de pertinho lá. Nas piscinas. Que maravilha, hein? Isso é uma tentação, minha gente. Daqui a pouquinho, vou ter que dar um tibum nessa piscina pra refrescar. Porque o calor... Meu Deus do céu. Gente, aqui do lado, a gente vai ter espaço fitness, salão de jogos, espaço kids, espaço da beleza, sala de massagem e muitos outros equipamentos pra você se divertir e passar grandes momentos no Residencial Monte Carlo, tá? Aqui, pra você tomar aquele bronze, aquela marquinha top, bar molhado, tá? Quatro churrasqueiras pra você. Vamos lá, mostrar em todos os detalhes as churrasqueiras todas equipadas, decoradas. Realmente uma coisa maravilhosa. Gostei muito do projeto, da forma como foi concebida essa churrasqueira. Esses quiosques aqui de churrasqueiras. Esse verde, né? Gostei muito. E conforme falei pra você, tudo equipado, ó. Forno, forno, freezer, micro-ondas, churrasqueira. Gente, que bacana. Cada churrasqueira tem um banheiro, unissex e também pra acessibilidade. Então, marque uma visita com a gente. Vai ser um prazer poder te apresentar em todos os detalhes esse mega condomínio fechado, que é o Residencial Monte Carlo aqui em Parnamirim. Beleza? Casa top demais pra você aqui no condomínio Monte Carlo. Com barulho de obra e tudo, com serra ligada, com pedreiro falando. Gente, não liga. O importante é você ficar atento e atenta a essa joia raríssima. Um imóvel imponente, com uma simetria, uma harmonia realmente que me encantou e me deixou assim de boca aberta. Gente, 145 metros quadrados de área construída. Olha só o espaço, essa fachada maravilhosa, garagem ampla pra dois carros cobertos. Você me acompanha aí, hein? Vem com a gente. Olha só esse material, né? Esse ripado em madeira aqui no início da sua casa. E esse material realmente muito bom. Aqui nós temos uma fechadura eletrônica da marca Intelbras. Olha só a sua sala de estar e de jantar. Que beleza! Aqui você vai poder colocar o seu rack suspenso e, consequentemente, a sua televisão com 70, 60 polegadas fica a seu critério. A minha sugestão pra você é que o seu jogo de estofado fique nessa posição aqui, tá? A sua mesa de jantar pode ficar aqui, ó, nesse espaço. A cozinha, ela é muito agradável. Antes de apresentar a cozinha pra você, olha a sua área gourmet. Uma área gourmet maravilhosa. Olha só esse show de iluminação. A área gourmet com a churrasqueira toda revestida no porcelanato. Olha só! Que beleza, gente! Aqui granito preto São Gabriel. Aqui nós temos um material de textura, né? Granilite. Aqui que tá sendo muito usado nas principais construções aqui na região metropolitana de Natal, nos principais condomínios fechados. Aqui você tem um espaço muito bom, né? Na área gourmet. Perceba aí. E a cozinha? Olha só que maravilha! Você já colou o dedo no like? Ainda não? Cole esse dedo no like e ajuda demais o Wilson. O YouTube reconhece que esse conteúdo é relevante e vai recomendar pra outras pessoas. Então não perca tempo. Cole esse dedo no like aí com força! Gente, bancada da cozinha toda em granito preto São Gabriel. Olha só! O espaço pra o seu cooktop aqui, ó! Nesse espaço aqui, ó! Ok? E ali embaixo, ó! Toda... Toda conexão pra que na parte externa você possa colocar o seu botijão de gás. Ok? Aqui nessa porta nós temos a dispensa, a área de serviço. A gente tem aqui, ó! Abrei pra mostrar pra você. Olha só! A área de serviço ela tem essa bancada que é pra você engomar, né? E aqui, ó! A lavanderia em granito preto São Gabriel, esculpida na própria pedra. Espaço pra máquina de lavar aqui. Aqui em cima você pode colocar armário. Armário também você pode colocar aqui. Maravilha! Vem com a gente! Mais um take da sua sala de estar e jantar. Olha só! Que coisa linda! Pele de vidro, gente! Material de primeira! E aqui, ó! Pé direito alto pra você. Uma casa realmente preocupada nos mínimos detalhes. Aqui nós temos o banheiro social. Olha só! Mármore travertinho, ralo oculto. Ali o nicho na parte do banho, o revestimento. Pra destacar esse ponto. Aqui nós temos a primeira suíte. A primeira suíte da casa. Olha só! Todos os quartos você vai ter preparação pra receber o ar-condicionado tipo split. Ok? Aqui você pode colocar o guarda-roupa aqui nessa parede. A cama cabeça pra cá. Os pés nessa posição aqui, né? E ali um espaço pra colocar a TV. Aqui o banheiro, ó! Mármore travertinho. Olha só! Tamanhos muito bons aqui. Vamos agora pra segunda suíte. Todas as portas internas maciças em jatobá. Aqui nós temos quarto. Aqui aquela mesma sugestão. Guarda-roupa nessa parede. A cama cabeça pra cá. Os pés nessa posição. O espaço ali, ó! Pro ar-condicionado. Vem com a gente. As portas aqui são de correr, né? Tanto da primeira suíte como dessa suíte. Aqui a bancada em granito. Perdão. Em mármore travertino. E aqui, ó! A parte do banho, ó! Com nicho também em mármore travertino. Ok? Que beleza! Vem com a gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube. E por favor, não esquece não de clicar no sininho da notificação. Beleza? Aqui é a suíte master. Olha só o tamanho desse quarto. Dá pra você fazer até um home office aqui dentro, se você quiser. Naquele ponto ali, ó! Dá pra fazer um home office tranquilamente. Porque a cama, você pode colocar uma king, super king, extra king. Qualquer king que você quiser, com a cabeça pra cá, os pés aqui e olha só o espaço da TV. Realmente, vale muito a pena. Vou dar outro take aqui dessa suíte, ó! Pra você realmente comprovar que é gigante. Aqui nós temos um closet, ó! Um closet generoso. E aqui o banheiro, ó! Da suíte. Bancada dupla em mármore branco. Mármore especial. Aqui a parte do banho ampla. Não é aquela coisa apertada. Não, não. Aqui você pode movimentar os braços tranquilamente. Ok? Nicho. Em granito. Em mármore branco também. Ok? Então, é um imóvel com 145 metros quadrados de área construída. Muito bem dividido. Realmente, vale a pena demais você marcar uma visita com a gente pra poder conhecer esse imóvel. Nos siga nas redes sociais. É! Na descrição desse vídeo, você vai ter os links pra que você possa estar nos acompanhando no Instagram, no TikTok. Todo dia, eu dou uma dica especial sobre o mercado imobiliário. Trago sempre novidades pra você. A gente tá dando aqui aquele giro de 360 graus em todo o perímetro do terreno. Você vai viajando aí comigo. Ok? As duas laterais são livres. Beleza, gente? Então, tá aparecendo agora o nosso QR Code. Aponte a câmera do seu celular pra ele. Você vai ser direcionado pra o nosso WhatsApp. A gente vai marcar uma visita. Vamos bater um papo. Vai ser um grande prazer poder te apresentar esse imóvel aqui no condomínio Monte Carlo. Então, não perca tempo. Agende a sua visita. Tenho certeza que você agora sim encontrou a sua casa nova. Vem com o Milson. Vem com o Monte Carlo Condomínio Clube. Que Deus abençoe você e toda a sua família.